Na época tinha a festa que fizeram das cabras e ficou um débito e o pessoal virou até piada e meme. Cadê as cabras? Cadê as cabras? Cadê as cabras? E hoje virou meme e eles estão, falam de palhaçada e eles são os verdadeiros atores do circo. Então, sobre essas cabras, essas cabras já foram até de paródia, já fizeram musga por essas cabras, já fizeram de tudo. Até hoje não prestaram conta ainda sobre para onde essas cabras foram. Já fizeram musga de cabra, botar cabra para berrar, não sei o que. E até hoje eles não disseram o que aconteceu com as cabras. Você quer ver a oposição e a população do município de Solonópolis, eu não tenho dúvida, que eles estão dando fé. E quando ele está em uma entrevista, ele fala que vai fazer isso, fazer aquilo. Você veja que eles passaram quatro anos no município de Solonópolis, não fizeram nada para ficar reconhecidos no município de Solonópolis, na juventude, como o ex-prefeito Edson fez. O ex-prefeito chegou aqui, não tinha fábrica. O ex-prefeito chegou aqui, os pagamentos de funcionários públicos, era tudo atrasado. Funcionários públicos não podiam comprar nada no mercantil, porque os donos dos mercantil sabiam que o pagamento não tinha dia de ser pago. Hoje os funcionários públicos são imóveis, é tudo em dia, porque a nossa prefeita na vália paga. Os agricultores receberam o seguro safra, pagam a nossa prefeita na vália. E eu tenho que adivinhar, porque o verdadeiro externo não é aquele que não vê, é aquele que vê e não quer enxergar.